Vídeo de hoje, aprenda a ignorar um homem, aprenda a ignorar pra você deixar ele com medo de te perder. Mas o cara se pela de medo de perder você, fica desesperado, ele não entende, você dá um nó na cabecinha, um nó na cachola do cara e o cara fala, o que que tá acontecendo aí? Eu achei que eu tava dominando? É, filha, você vai aprender hoje a deixar o cara intrigado, vai deixar o cara ali de molho, no freezer, na salmorinha, vai sapecar o menino pra ver se ele é bom mesmo, se ele tá se achando, né? Tá se achando melhor. Hã? É o último biscoito do pacotinho? Ah, não, aqui não, com a minha de leuza não. Tudo bem com você? Ah, eu sou Jô Verão Buquerque, prazer em falar com você, eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal, pra você que tá chegando agora, ative as notificações, sininho, todas, aí você recebe sempre todo o meu material, sempre aí avisando você. Também quero convidar você pro Telegram, que é o Clube da Dileuza, aqui embaixo tem o mulherdominadora.com.br e também, se você quer fazer consultoria, se você quer falar comigo, ter acesso ao meu dia-a-dia e à minha vida, entre em contato comigo aqui embaixo na descrição deste vídeo. Meninas, como é que a gente faz pra ignorar, pra fazer o cara se arrepiar? Porque o homem, ele chega na tua vida se achando o bambambam, o dono da parada, o cara que manda, que comanda, e já vai controlando, e já vai usando persuasão, e já vai dominando, e você vai se apaixonando por ele, porque ele é um príncipe encantado. E o cara vai se achando, né? Todo vaidoso. Então, hoje eu trouxe pra você aqui um exemplo de uma aluna minha, né? Que nós fizemos aqui um tratamento através das consultorias. A minha querida, eu vou usar o nome dela de Catarina, tá bom? Claro que esse nome é fictício, porque eu não posso revelar aqui o nome dela, não seria ético da minha parte e não estou autorizado pra isso. Mas a Catarina, ela é de São Paulo, tá? Isso é verdade, é de São Paulo. Catarina de São Paulo, ela me procurou e eu falo, Jô, eu tô com um cara que eu tô apaixonadamente apaixonada por esse cara, a gente tá aí numa história já faz mais ou menos quase uns três meses, uns dois meses, e duas semanas, digamos assim, e o que que tá acontecendo? O cara, ele me cozinha, ele me leva naquela e já percebeu que eu tô na dele. Aí eu falei, Catarina, vou fazer o seguinte, a partir de agora, tu vai seguir os passos que eu vou te dar aqui, e falei assim, tu vai fazer esses cinco passos que eu vou te passar agora, e que eu vou passar agora pra minha de Leusa aqui também, se ela não ficar distraída aí, presta atenção, filha. Ô meu Deus do céu, onde é que tu tá olhando de Leusa? Ó, presta atenção. Aí, falei, Catarina, primeira coisa que você faz, o que que é? Ela foi me contando a história toda, eu falei, vixi, esse negócio de ficar... Eu falei, a primeira coisa é isso que mulher faz, nós vamos tirar de você. O que eu sempre digo, o que que é? Para de tá disponível. O cara, ele trabalha numa academia, personal trainer, todo lá, né? Todo se acho. Aí, o que acontece? Lá pela quinta-feira, o cara manda mensagem pra minha querida Catarina, diz, ai, Catarina, a gente pede a Mavanta, não sei o quê. Meu, Catarina toda hora, claro que sim, vai pra casa do cara, e tá à disposição. O cara faz o que quer da minha querida Catarina. Eu falei, não, agora você vai dizer assim, peraí que eu vou dar uma olhada, já confirmo. Quando é que é mesmo que nós vai sair? Primeiro passo, Catarina já começou a não estar disponível. Catarina começou a não ficar também ali puxando assunto com ele todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite, toda hora respondendo, toda hora disponível. Ela começou a ser menos presente, menos atirada, menos oferecida na vida desse cara. Começou a mostrar pra ele que ele não tá com essa bola toda. Ou seja, começou a dar uma ignorada. Outra coisa que nós, no segundo passo, colocamos assim. Catarina, ela falou o seguinte, olha, eu vou descer pra praia, né? Eu vou pra Santos e tal, não sei o quê. Eu vou pra praia, era uma coisa assim. Ela falou, e aí vai eu, a Tico-Tico, a Guilhermina e a Bebel, vamos tudo lá pra praia. De repente vai o Carlinhos, o Zezinho, o Picolé, também tão descendo. E não colocou o Roberto no meio. O que que o Roberto sentiu? Falou, opa, tô excluído. Logo eu, não fui convidado. Porque ele podia até dizer não, mas ele queria ser convidado. Ele esperava que Catarina dissesse, ai Roberto, você podia ir comigo pra praia. Não, não botou. O que que nós tramamos? Não coloque ele nos teus planos. Quando conversar com ele, Ah, preenço em fazer um futuro. É, de repente eu penso em morar em Londres e tal, morar com umas amigas, rolar o mundo sozinha. Vou pra praia com os meus amigos. Eu não vou incluir Roberto. Ele não é tão importante. Ela começou a dar uma ignorada, um gelo. Mostrar pra ele que não está com essa bola toda. Começou a mostrar pra ele que não é por aí. Não é que ele é o gostosão da academia que você vai, né, pagar pau pro Roberto. Começou a funcionar. Começou a dar certo. Ela começou a tirar ele um pouquinho de lado, mostrar que a coisa não estava rolando, que não era por aí. Começou a ficar um pouquinho mais distante. Um pouquinho mais de distância. Não ficou procurando ele o tempo todo. Não ficou pagando o pau o tempo todo. Como é que ela fez isso também no WhatsApp? Às vezes ela ficava online e percebia que ele estava online. E o que que acontece? Não puxava assunto. Teve um momento que o Roberto, né, chamou e falou assim, Ei, aí, você está online? Não me viu, nem falou comigo. Ai, você estava aí? Olha a cara de pau dela. Catarina é muito boa, né? Ai, você estava aí? Eu nem te vi, cara, está uma loucura correria que hoje todo mundo conversando, acabei nem te vendo. E aí, você está bem? Cara, na maior cara de pau. A mulher é louca por ele. O cara se sentiu assim, menosprezado. Tipo assim, porra, eu sou o cara, velho. E essa mina não me dá moral. Começou a botar ele no vinagre, sim, senhora. Começou a tirar ele, botar pro ladinho, mais distante, né? Antes de eu passar pra mais duas dicas aqui que deu certo com a Catarina e que você já está curiosa, é hora de eu mandar o meu beijo aqui no canal. Ó, beijo de hoje. Vai pra Nessa Stanley. Nessa Stanley é de São Bernardo, no campo São Paulo. Alô, Nessa. Grande beijo pra você. Obrigado pelo carinho. A Vanilda de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Galera carioca, um beijo no coração. Obrigado por esse carinho também. E quero mandar um beijo pra Angela Fonseca. É de Pouso Alegre. É Pouso Alegre, Minas Gerais. Beijo pra Minas Gerais, pra Deus do povo mineiro aí. Se você quer beijo nos próximos vídeos, deixa aqui embaixo. O jogo, ele manda beijo pra mim. Tá? E a sua cidade e o seu nome pra que eu possa mandar um beijo certinho. Tá? Tá curiosa, né? O que a Catarina fez? Depois disso, Catarina, que era mais fechada, não saía tanto, não estava tanto nas redes sociais, eu falei, não, fia. Agora é que nós vamos para as verdades. Mesmo durante a quarentena, você vai, agora que deu uma abridinha com calma, postar mais fotos com a tua galera. Momentos com o teu povo. Você não vai mais ficar preso em casa. Você não vai mais não postar coisas no seu story. Quem não é visto, não é lembrado. Ele tem que ver que você tá bem, que você tá legal. Catarina, foto com as miga, com as miga, foto com os migo, sabe? nada de garração, de bebedeira, de bafão. Não. Bonitinha, maravilhosinha, porém, saindo com o teu povo e não trazendo ele. Não tem agenda. Catarina, se ele te convidar pra sair, você fala, meu, sábado, sábado eu vou sair com as meninas, né? Vou sair com o meu povo. Mas pode ser no domingo? Ou, quem sabe, na sexta? você vai dar uma endurecida também pra não ter disponibilidade. E pra fechar, meu amor, fotos nas redes sociais, bonita, sexy, não vulgar, bem arrumada, cabelo lindão, maquiadona, né? Nos trinque, que é pro cara ver e pros amigos dizer, pô, Catarina tá gata, hein, mano? Você não tá saindo lá com ela não, velho? Pô, tá perdendo. O que que acontece? O cara ficou doido, Catarina dá água pro vinho, mudou, aquela mulher que era oferecida na mão do cara, começou a ignorar esse cara e ele chegou ao ponto de dizer pra Catarina, e eu sei disso, porque ela me mandou um print, falar assim, cara, impressão minha ou você perdeu o tesão por mim? Eu sinto que você tá me ignorando. Catarina, falou, e o que que eu digo agora? Eu falo, falei pra ela assim, cara, você fala assim, ó, eu tô na correria, né? Mas cara, se você quiser, a gente pode dar uma volta, sei lá, te dou uma chance, se você tá se achando tão coiticute, tão coitadinho, e dá uma risadinha e leva no bom humor. Resumo da história, Catarina tá assistindo muito bem, eu tô muito feliz de ter colaborado com isso. Agora, presta atenção, distraída, se você não sabe fazer nada disso, se a coisa tá complicada, eu me coloco a teu dispor. E como é que eu faço? Dá uma entrada aqui no link que eu vou deixar pra você, que é Poder Secreto da Sedução, é o meu livro. Além do livro, você leva também aí o vídeo, com, ensinando e falando pra horas emergenciais aí, as aulas em vídeo da Masterclass, e se você preferir também, tem aí o meu WhatsApp, pra você mandar uma mensagem pra mim, contando a tua história, eu respondo pra você por mensagem de voz. Tá certo? Aqui embaixo, mais informações. Aquele beijo, amor e paz!